Começamos o nosso giro com notícias do sul de Minas. Em Alpinópolis, a polícia militar foi informada sobre uma mulher que estava aplicando golpes em estabelecimentos comerciais. Após verificar câmera dos locais, a PM conseguiu localizar a mulher de 20 anos. Ela chegava nos estabelecimentos, efetuava a compra e realizava o pagamento via PIX. Porém, com data agendada, ao sair do estabelecimento, a mesma cancelava o pagamento. A suspeita é que ela já tenha causado um prejuízo de 50 mil reais para os comerciantes da cidade. Ela foi presa e conduzida à delegacia. Em Passos, na MG 050, uma pessoa morreu após o carro em que ela estava bater de frente com um caminhão e pegar fogo. A vítima ficou totalmente carbonizada. Conforme a polícia rodoviária, a vítima é um homem que não teve a idade revelada. Segundo a polícia, o acidente aconteceu quando o motorista do carro perdeu o controle de direção, invadiu a pista contrária da rodovia e bateu de frente com um caminhão. No caminhão, havia duas pessoas, um homem e uma mulher que tiveram ferimentos leves. Indo agora para a região centro-oeste, nesta terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, o quilômetro 117 da MG 050 será interditado na região de Carmo do Cajuru, para a explosão de uma rocha, próxima ao Estrela Oeste Clube. Por conta disso, o tráfego será totalmente interrompido nos dois sentidos de circulação da rodovia, por cerca de 10 minutos. Em Araxá, um piloto de parapente morreu depois de sofrer um acidente, enquanto competia no Open Araxá de voo livre. O homem de 40 anos caiu de uma altura de mais de 60 metros. Ele era cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu em um local de mata fechada e foi preciso o uso de helicóptero para o resgate. Segundo a organização do evento, ele foi o último a decolar na prova. Após o acidente, a prova foi cancelada. A Polícia Civil resgatou um filhote de cachorro em São Roque de Minas, que havia sido furtado na cidade de Tapira. O cãozinho foi resgatado pela equipe da Delegacia de Combate a Crimes Rurais e entregue à proprietária. O cachorro havia sido furtado dentro de casa no mês passado e foi localizado na Fazenda Zagaia, em São Roque de Minas. O filhote, de apenas três meses de vida, estava com boa saúde e foi devidamente entregue para a tutora. Já o suspeito de ter praticado o furto, foi identificado e intimado a prestar declarações na Delegacia da Polícia Civil do município de Tapira. Ele foi ouvido e liberado em seguida. Em Capitólio, a Polícia Militar teve trabalho com o tráfico de drogas com duas ocorrências neste final de semana. Na primeira, os militares foram comunicados que um homem já conhecido pelo tráfico de drogas havia sido preso em passos. Durante a ocorrência, ele assumiu que em sua residência em Capitólio teria mais drogas. Diante do fato, os policiais foram até o endereço e encontraram grande quantidade de drogas e dinheiro. A filha do homem, de apenas 15 anos, assumiu propriedade de parte das drogas. Com isso, ela foi apreendida. O pai dela, além de ser preso pelo tráfico de drogas, responderá na justiça também pelo crime de corrupção de menores. Na operação, a Polícia Militar apreendeu também 15 pedras de crack, 6 buchas de maconha, 11 papelotes de cocaína, uma pedra grande de crack e uma de cocaína, uma balança de precisão e mais de R$ 1.500 em dinheiro. Já na segunda ocorrência, a Polícia Militar de Capitólio prendeu três adultos por tráfico e apreendeu dois menores por consumo de drogas. Segundo a PM, durante patrulhamento, os militares foram comunicados que os indivíduos estavam com som alto em via pública e fazendo uso de drogas. Ao chegar no local, os policiais encontraram dois papelotes de cocaína e outros dois papelotes vazios no chão, juntamente com um cartão de crédito e uma nota enrolada que os autores alegaram terem usado para consumir a cocaína. Um dos autores, de 18 anos, morador do local, permitiu a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados mais três papelotes de cocaína, nove pedras de crack e aproximadamente R$ 4.000 da venda de entorpecentes. Eles foram presos e os dois menores apreendidos. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Na Índia, um brinquedo de um parque de diversões despencou de uma altura de 15 metros e 16 pessoas ficaram feridas. O aparelho que estava girando não perde velocidade ao chegar próximo do chão e se espatifa. No momento da colisão, muitas pessoas são arremessadas para fora do brinquedo, mesmo com as travas de segurança. Os responsáveis pelo brinquedo foram presos e prestarão depoimento para a polícia local. Até o momento, não se sabe as causas que levaram ao acidente.